Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais informações gamers, só que as informações de hoje são rápidas, então acho que não vai demorar muito o vídeo, vamos ser breve dessa vez. Então antes de começar, já se inscreve aqui no canal se for novo pra não perder nenhum vídeo, pra gente chegar aí rápido aí nos 400 mil inscritos. Tá chegando, não tá muito perto, mas também não tá longe, então ajuda aí o canal, até porque vocês não vão perder nenhum vídeo, beleza? E clique também no gostei pra fortalecer e bora pras informações. Começando com a primeira galera, coisa que algumas pessoas estão relatando já, eu não sei porque eu estou com a Plus, então não dá pra me saber, mas eu vi pessoas reclamando sobre o que a Sony tinha dito recentemente, eu até fiz um vídeo, que no caso é pra você jogar multiplayer gratuitamente, que era a partir do dia 15, né, que hoje já é 17, então dois dias atrás, a partir do dia 15 até o dia 20 estaria de graça pra todo mundo jogar online no Playstation 4. Seja o jogo que for, seja o que for, tá ligado? Não importa, não precisa pôr o cartão de crédito pra depois renovar, depois, nada disso, cara. Simplesmente ia ficar automaticamente pra geral de graça pra jogar online 5 dias. Uma promoção, digamos, da Sony, entendeu? É um presente, sei lá como é que eu posso dizer. Mas aqui no Brasil isso não está funcionando, isso está funcionando em outras contas, contas europeias, contas americanas, entendeu? E aqui no Brasil nada, cara. E... ou seja, funcionar funciona, mas não aqui no Brasil. Eu acho incrível, mano, porque assim... Porque o Brasil sempre tem que ficar pra trás em tudo, véi. Mano, tem algumas coisas que não entram na minha cabeça, tá ligado? Porque o Brasil tem que ficar atrás em tudo. Então se caso você quer jogar online de graça nesses dias que está de graça, é bem simples, só criar uma outra conta de outra região, aí você vai conseguir jogar online na sua conta atual mesmo. Você só ativa ela como principal conta que você criou, de outra região, aí você vai conseguir jogar de graça, porque está de graça nas outras regiões, certo? Fundo jeito, mas a conta brasileira, da PSN brasileira, não está funcionando pra jogar gratuitamente esses dias agora, certo? O que não entrou na minha cabeça ainda, por quê, né? Tipo, por quê, tá ligado? Mas enfim, galera, uma dica também e uma informação, né? Um aviso, porque não está funcionando, certo? Outra coisa é mais jogos gratuitos, certo? Mas isso aqui é apenas pra quem realmente quer mesmo, que são jogos mais, assim, digamos, mais casuais, entendeu? Jogos mais simples. Mas pra quem gosta, é um prato cheio, né? Porque é de graça, talvez, por que não, né? Que é no PC, o jogo Killer is Dead, tá aí na descrição. Lembrando que o de PC, mano, você tem só hoje, só um dia pra baixar. Então corre, porque a partir de amanhã, não vai estar mais de graça, digamos, nesse horário que o vídeo está saindo, porque está com tarde regressiva, 24 horas, certo? De graça. Jogo Killer is Dead. Você pega e adiciona na sua conta da Steam aí e joga, beleza? E o outro jogo é, já no Xbox One, o jogo Kalimba, que também está gratuito, que é um jogo arcade, pra quem gosta de jogos nesse estilo aí, vai curtir até então, até porque é de graça, certo? Dois jogos grátis, tá bom? Então, galera, basicamente é isso que eu queria informar vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Então, clica aqui embaixo no gostei, se esqueceu de clicar e me segue no Instagram, que está aqui na descrição. Estou usando bastante o Instagram, eu posto foto lá, converso com a galera no direct. Então me segue lá no Instagram, é bem rápido e da hora. Então se inscreve lá, está aí na descrição. É isso, galera. Valeu, falou e fui!